Paranáue, Paranáue, Paraná Paranáue, Paranáue, Paraná Paranáue, Paranáue, Paraná É indiscutível e indubitável que Esporte Sangrento foi o melhor filme de capoeira já feito para os cinemas. Dito isto, ele já foi um campeão de Karate e Kung Fu. Seu carisma com o público faziam dele uma unanimidade nas preferências dos fãs de filmes de ação e pancadaria das décadas de 1990 em diante. Por ser um atleta, um artista marcial e também um ginasta as coreografias dos seus personagens em sua maioria eram executadas por ele mesmo. Suas diversas descendências espalhadas pelo globo fizeram com que ele se conectasse à cultura de vários países se aprofundando em seus conhecimentos acerca de vários aspectos multiculturais dessas nacionalidades. Com isso, o mesmo fora ganhando experiências de vida e também experiências como um exímio lutador e artista marcial. Portanto, quem é este indivíduo multicultural é o que veremos. Hoje apresentamos Mark Dacascos o ator lutador que aprendeu a nossa capoeira levando-a e apresentando-a para o mundo por intermédio da sétima arte. Olá, Eduardo Mavoz e sejam todos bem-vindos ao canal Olha-os! Mark Dacascos Mark Dacascos é um ator e artista marcial norte-americano nascido em Onolulu, lá no Havaí, no dia 26 de fevereiro de 1964. Sendo filho de Alda Cascos, seu pai e primeiro mestre de artes marciais, aos seis anos, Mark Dacascos aprendera com seu velho uma arte marcial havaiana chamado Kaiu Kenbo Wonhopi Kuendo. Eu não entendi o que ele falou. Família, como o pai de Mark Dacascos era um cara casca-grossa, portanto, o mesmo queria que seu filho seguisse seus passos e logo Mark seria campeão de Kung Fu e Karate. Sua primeira conquista foi logo aos nove anos de idade. Então, com dez anos, Mark se mudou com seu pai e sua madrasta para a Europa. Aliás, madrasta esta que também praticava artes marciais. Não sendo diferente e devido a tanta influência familiar, Mark Dacascos aprendeu na Alemanha vários esportes, idiomas e também artes marciais. Ao atingir a idade entre a juventude e a vida adulta, Mark foi conhecer o mundo, uma vez que tinha familiares em diversos países do globo. Em outras palavras, quando ultrapassou a barreira da infância e adentrou nos limites da vida adulta, é que Mark começou a perceber o que é viver de verdade. Sendo assim, viajando pelo mundo, ele descobriu que sua genealogia descende de diversas nacionalidades diferentes, tais como China, Filipinas, Espanha, Japão e também da Irlanda. Porra! Tudo isso? É, e foi numa dessas andanças que ele teve seu primeiro contato com a nossa capoeira aqui no Brasil. Dito isto, ele se especializou em diversas artes marciais, como o On Hoke Kuen Do, desenvolvida pelo seu pai. Temos também o Muay Thai, o Karate, o Kung Fu, o Taekwondo, o Kendo e, é claro, a nossa capoeira. E já que adentramos nesse mérito, nos cinemas, Mark Dacascos, ainda na década de 1980, havia feito somente papéis em filmes menos expressivos. Até que, em 1993, ele foi convidado a protagonizar o épico Esporte Sangrento. Desde então, os holofotes da sétima arte se viraram todos para Mark, porque, vamos combinar, Esporte Sangrento, além de ser um filmaço, ainda mostrou o amor que o cara tinha pela nossa arte marcial. E isso é top demais, comentem aí. Então, depois desse épico de 93, vieram outros bons filmes, como Double Dragon, de 1994, Kickboxer 5, O Desafio Final, Drive, Tensão Máxima, de 1997, Tá aí outro filme que gosto muito e recomendo. O cara bate demais nesse outro épico. Temos também Contra o Tempo, onde ele atuou e contracenou ao lado de Jet Li, outro filmaço. Mais recentemente, ele participou de John Wick 3, Cavaleiros do Zodíaco, enfim, são muitos filmes. Não esqueçamos, e vale lembrar que em 1998, ele protagonizou a série O Corvo, que em 1993, tinha como astro principal o ator Brandon Lee. Família, é importante ressaltar que Dacascos fez diversos tipos de personagens no cinema, sem serem mocinhos lutadores. Aliás, ele atuava em qualquer papel e muito bem. Suas atuações eram tão diversificadas, que na década de 1990, ele ganhou o apelido de Rei das Locadoras, tamanha for a sua filmografia e procura nos diversos filmes que ele participara. Pessoal, além de ator e artista marcial, Mark Dacascos é um surfista e toca bateria muito bem, sem contar que é um poliglota falando fluente o inglês, alemão, francês e um pouquinho até do português. Sua veia artística é braba. Ele já participou da dança dos famosos norte-americana, programas de culinária, Enfim, o cara não para e está em pleno vapor. Agora uma curiosidade, vocês sabiam que o pai de Mark Dacascos provém de uma mistura étnica de origens filipinas, espanholas e chinesas? Já sua mãe é meio japonesa e meio irlandesa? Eita DNA bom e de peso desse ator, comentem aí. É verdade. Agora eu quero saber de vocês, o que acham de Mark Dacascos, esse ator e artista multifuncional? Deixem os comentários abaixo. Bom família, então é isso. Like no vídeo, se inscrevam no canal. Valeu, é nóis e fui! Tchau, 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 tchau.